Não ache que só porque o pistão tem pino 14 que você vai chegar e montar. Você tem que ficar atento em taxa de compressão, você tem que ficar atento na altura do pistão, tudo isso pode ocorrer. Como assim? Se eu montar o pistão e a altura ficou muito próxima aqui do cabeçote, isso aqui tem que ter uma folga mínima com o pistão em PMS. E a coroa do pistão em PMS, ou seja, nessa área de esmagamento, que é onde vai ter essa área de squish do cabeçote, isso aqui tem que ter uma espessura mínima de 0,6. Abaixo de 0,6 vai pegar o pistão no cabeçote. Por quê? E 0,6, tá? 0,6 para motores de competição, tá? Se você tem um motor de rua, deixa com 1 milímetro, 1 milímetro você tem sobra, tá? Por quê? Motor de rua, funcionamento o dia inteiro, o cara tá usando a moto pra trabalhar, então você tem que ter segurança. Pensa num motor que você tenha segurança, pensa num motor que você tá investindo nele pra ter resultado, mas também que tenha durabilidade. Agora, um motor de competição, eu tô querendo extrair mais, mas eu tenho que ficar atento também. No mínimo, 0,6 ali você tem que ter. Abaixo disso, a chance de pegar ali é muito grande. Ou seja, porque as peças, elas se dilatam. Como assim, Otávio, se dilatam? Quando há uma temperatura aqui no alumínio, o alumínio, ele começa a se dilatar. Isso aqui não quer dizer que vai crescer a peça num tamanho muito grande. Mas o alumínio, ele vai se dilatar. Quando a peça se dilata, pode acontecer se tiver uma folga muito pequena, pegar o pistão no cabeçote. Se pegar de leve, vai ficar batendo, você vai ouvir aquele barulho incomodando ali no motor. Mas se pegar forte, aí já era, aí quebra mesmo. Aí, outra coisa também que eu não mencionei, mas quando vai adaptar o pistão, tem que ficar atento também com cavas de válvula. E a cava de válvula tem que ser na angulação também, certo? Essa angulação que tá aqui nesse pistão aqui, é a angulação do cabeçote da XR-CBX200. Quando eu pego na 150, eu tenho que medir a angulação das válvulas aqui. Meço a angulação das válvulas para que na hora que eu vou fazer aqui as cavas no pistão, eu vou fazer na mesma angulação. Porque se não tiver a mesma angulação ali, por mais que você afunde essas cavas aqui, pode pegar. Por quê? Porque a angulação é diferente. Então, se aqui tem um grau diferente dali, pode vir a pegar mesmo que você tenha feito cavas aqui. Então, tem que ficar atento nesse outro ponto aí também. Beleza? Beleza?